Eu sei que é difícil confiar Suas amigas sempre falam mal de mim Se acredita nelas, que que eu vou falar? Seu erro foi nunca ter acreditado em mim Me xinga quando ora os meus stories Vê se lembra que a gente não existe mais O bom com o tempo tudo se resolve Voltei pro meu freio e fogou nesse carai Voltei pro meu freio e fogou nesse carai B.J. Mixer Voltei pro meu freio e fogou nesse carai A tal da carência e gritou mais alto né A arrependimento aí falou mais alto né Saudade de tudo aí gritou mais alto né Foda é que o tempo não volta de ré A tal da carência e gritou mais alto né A arrependimento aí falou mais alto né Saudade de tudo aí gritou mais alto né Foda é que o tempo não volta de ré Lembra da sua amiga confidente Aquela simpática sorridente Me ajudou a separar gente Me apresenta o seu lado indecente Lembra da sua amiga com postura Que sempre reclama da minha conduta Que perguntava como tu me atura Descobri que ela gosta de aventura Fazer o que se agora eu sou do corre Coração fechado mas é open love Tô de cara fechada, pilota andaná Tu querendo o meu mundo e o louco na cidade Eu sei que é difícil confiar Suas amigas sempre falam mal de mim Se acredita nelas que que eu vou falar Seu erro foi nunca ter acreditado em mim Me xinga quando olha os meus stories Vê se lembra que a gente não existe mais O bom com o tempo tudo se resolve Votei pro meu frevo em fogo nesse cara aí Votei pro meu frevo em fogo nesse cara aí Votei pro meu frevo em fogo nesse cara aí DJ Mixer, o melhor do rap Brasília Votei pro meu frevo em fogo no final Obrigado.